Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o Biii Ah, moleque tá pica no YouTube, pô Murilo Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Moleque tá pica, pô É o DJ Gabriel Nascendo na planta, aquela do Skank Tô tipo surfista, nas ondas gigantes Nascendo na planta, aquela do Skank Tô tipo Medina, nas ondas gigantes NDC que atropela, na rima prospera No borde da goela, nós canta no morro Também na favela, comunidade em becus e viela Se você for vir falar merda, tá fofocando piota que velha E se não gosta, eu quero que se for doer Se o meu seguinte já é ou já era É forteiro Sandera, do meu lado eu só quero os fiel E como é, já que não se cria Tô pela saca, o meu pão já é cruel Como no jogo, seguimos cantando Porque o intuito é progresso das notas E pra aqueles que sorriu na ida Vou ver chorando quando vem minha volta Mas leva a vida sem estresse Escuta o rap, fumando meu beck Pago minhas contas, sou nego Resposta e quero ver se foda Todos pede breque Então, então, então Eu acerto na planta, aquela do Skank Tô tipo surfista, nas ondas gigantes Acerto na planta, aquela do Skank Tô tipo Medina, nas ondas gigantes 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 NDC que atropela, na rima prospera, no borde da goela Nós canta no morro, também na favela, comunidade em becus e viela Isso é fofo e fala merda, tá fofocando piota que velha E se não gosta, eu quero que se for doer, se o meu seguinte já é ou já era Chega pra ser o Sandera, do meu lado eu só quero os fiel E como é que aqui não se cria, ó pela saca o meu bonde é cruel Como no jogo sentimos cantando, porque o intuito é progresso das notas E pra aqueles que sorriu na ida, vou ver chorando quando vem minha volta Mas leva a vida sem estresse, escuto o rap fumando meu beck Pago minhas contas, sou nego, resposta e quero que se for da todos os pés de breque Então, então, então eu acendo na plant, aquela do skunk Tô tipo surfista, nas ondas gigantes Acendo na plant, aquela do skunk Tô tipo Medina, nas ondas gigantes 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 Tô tipo Medina, nas ondas gigantes